Descubra uma maneira de aprimorar a sua flexibilidade, equilíbrio e força com a prática que está mudando a vida de pessoas ao redor do mundo. Hoje vamos mergulhar em uma prática rejuvenescedora e terapêutica. Yoga na parede é uma forma única de yoga que usa parede como apoio para realizar as posturas, tornando a prática mais fácil e acessível para todos. Vamos experimentar! Namastê! Eu sou a Natália Morgana, professora de yoga e meditação. Sejam muito bem-vindos aqui no canal. Antes da gente começar, por favor se inscreva. Esse simples gesto faz uma enorme diferença para mim. Yoga na parede pode ajudar a melhorar a flexibilidade, o equilíbrio e a força. Essas posturas que nós vamos praticar hoje são excelentes para aliviar a tensão, melhorar a circulação e acalmar a mente. Também pode ajudar a reduzir o estresse e a ansiedade. Durante a prática, lembre-se de respirar profundamente e ajustar as posturas de acordo com as suas necessidades. Mantenha sempre a atenção em seu corpo e se sentir dor ou desconforto, ajuste a posição ou interrompa a prática. Nunca force os limites do seu corpo. Então aqui eu mudei a posição do meu tapete para eu ficar melhor acomodada no tapete e na parede. Você vai sentar bem juntinho aqui da parede, com o bumbum bem coladinho na parede. Então vai deitar e colocar as pernas para o alto. Tenta trazer o seu quadril mais perto da parede. Deixa as pernas estendidas. E essa é a nossa primeira postura e é a nossa postura básica e inicial. A postura chama Viparita Karani, que pode ser feita com a ajuda da parede, como estamos fazendo agora. Ajuda na circulação. Ajuda a melhorar e aliviar as dores nas costas. E eu sempre recomendo que os meus alunos fiquem aqui nessa postura de 3 a 5 minutos todos os dias. Aqui a gente vai usar essa postura como a postura básica. Sempre vamos voltar para ela quando a gente terminar alguma postura. Flexione agora os dois joelhos, colocando a planta dos pés na parede, deixando um pequeno afastamento entre os pés. Coloque um pouquinho de pressão nos calcanhares, como se você quisesse empurrar a parede. Relaxe as suas costas, relaxe a lombar e relaxe o seu quadril. Entrelaça os dedos das mãos atrás da cabeça. E com a força dos braços e das mãos, tire a cabeça do chão, aproximando a testa dos seus joelhos. Feche os cotovelos, respire. E volte devagar. Libere as suas mãos, coloque agora a sola do pé com a sola do pé. Empurre um pouquinho as pernas, os joelhos, na direção da parede. Respire. Alivie a pressão e retorne, aproximando as pernas. Leve as duas pernas de novo lá para o alto, na nossa postura básica. E agora afaste a sua perna direita na lateral direita, sem deixar o quadril do lado esquerdo sair do chão. Deixe a gravidade te ajudar com esse alongamento. Vá só até onde for confortável e seguro para você. Para retornar, flexione o joelho um pouquinho e retorne a perna direita lá para o alto. Se observe, percebendo e comparando uma perna com a outra, a perna que foi alongada com a outra que ainda não alongamos. Vamos afastar agora na lateral esquerda, a perna esquerda. Cuidado para o seu quadril não sair do chão aqui do lado direito. Respire. Respire. E para voltar, flexione um pouquinho o joelho e volte a perna esquerda lá para o alto. Se observe novamente. E agora vamos afastar as duas pernas simultaneamente. Deixe a gravidade te ajudar com esse alongamento. À medida que o tempo vai passando aqui nessa postura, você vai sentindo que as pernas vão cedendo para o alongamento. É importante não forçar, mas também é importante não resistir. Então, se perceber que o corpo está cedendo, permita. Estamos entendendo. Obrigado. Vem voltando agora com cuidado, para voltar flexione os joelhos um pouquinho e aproxime as pernas com cuidado. Flexione agora a sua perna direita novamente, seu joelho direito, colocando a planta do pé na parede. Entrelace as mãos atrás da cabeça e leve novamente a testa na direção do joelho, agora apenas o joelho direito e volte devagar, libere as mãos e leve agora só o seu braço esquerdo lá para o alto, para o alto e para trás. Se o seu braço não chega no chão atrás de você, você pode deixar ele mais para o lado, mas mantenha o cotovelo estendido. Volte o braço com segurança e volte a perna direita lá para o alto, na nossa postura básica. Se observe, flexione agora o seu joelho esquerdo, entrelace as mãos atrás da cabeça e leve a testa na direção do joelho esquerdo. Volte devagar, libere as mãos e leve o seu braço direito para o alto e para trás. Volte devagar o braço e volte a perna lá para o alto. flexione agora os dois joelhos, afaste novamente os joelhos, colocando a sola do pé com a sola do pé e leve os dois braços para o alto e para trás. respire e observe e compare um lado com o outro do corpo. Tem sempre um lado que a gente vai identificar que tem mais flexibilidade, tem um lado que é mais fácil que o outro. É normal, apenas observe e reconheça isso no seu próprio corpo. Aproveite essa postura de abertura para respirar profundo. Sinta os movimentos que a respiração provoca no corpo. E volte devagar os braços e depois as pernas lá para o alto. Coloque agora o tornozelo direito em cima da coxa esquerda e comece a flexionar o joelho esquerdo, apoiando a planta do pé na parede. Deixe o seu joelho direito apontado para o lado, não deixe ele muito fechado, apontado para você. Sempre aberto e apontado para o lado direito. Para desfazer a postura, primeiro desfaça a posição da perna esquerda estendendo novamente o joelho. E só então você volta a perna direita lá para o alto. Vamos a mesma coisa agora do outro lado. Tornozelo esquerdo em cima da coxa direita. Flexione o joelho direito. Lembra de manter o seu joelho esquerdo agora apontado bem para o lado esquerdo. Sinta o alongamento aqui na lateral da sua coxa, no glúteo. E tenta deixar o seu pé na parede na linha do seu joelho ou até um pouquinho mais para baixo, mas nunca para o alto. Tenta sentir bem firme a sola do pé na parede. Para desfazer a postura, estenda primeiro o seu joelho direito voltando o pé lá para o alto. E então desfaça a posição da perna esquerda voltando o pé esquerdo também lá para o alto. Respire e se observe. Agora flexione um pouquinho só os seus joelhos até você conseguir apoiar a planta do pé na parede. Contrai o seu bumbum, tira o quadril do chão o máximo que puder e encaixe as suas mãos na lombar. Aqui você pode liberar uma perna. Permaneça. Essa é uma postura muito boa para quem está treinando e aprendendo a postura da vela. Volte o seu pé esquerdo para a parede e libere agora sua perna direita. Volte o pé para a parede e volte encaixando vértebra por vértebra no chão. Desça os pés um pouquinho mais e faça agora cinco vezes desse movimento que no chão a gente chamaria de meia ponte. Então vai imitar o mesmo movimento da meia ponte. Você inspira, tira o quadril da parede e solta o ar, volta vértebra por vértebra. Mais três vezes, inspira, solta o ar. Inspire, tirando o bumbum do chão, solta o ar. Voltando as costas e o quadril para o chão. Última vez, inspire, solta o ar. E agora relaxe com as pernas lá para o alto. Você pode permanecer aqui agora o tempo que você achar confortável e necessário para descansar. Flexione os dois joelhos quando quiser encerrar a sua prática. E deixe os dois joelhos irem lá no chão do lado direito primeiro. Lembra que os pés, eles também caminham na direção do chão. Então não só o joelho vai para o chão, mas também os pés. Deixe os braços afastados como uma cruz. Mantenha o seu ombro esquerdo no chão e olhe para o lado esquerdo. Volte devagar os pés aqui para o centro. E agora os pés e os joelhos vão caindo para o lado esquerdo na direção do chão. E você olha para o lado direito. Tenta manter o ombro direito e o braço direito no chão. E agora para encerrar a prática, vire totalmente o seu corpo para o lado esquerdo. E agora para encerrar a prática, vire totalmente o seu corpo para o lado esquerdo. Com a ajuda, com o auxílio das mãos e dos braços, pode se sentar. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Muito obrigada por ficar comigo até aqui. Lembre-se de incorporar essas costuras na sua rotina de yoga regular. Praticar regularmente pode trazer benefícios duradouros para o corpo e para a mente. Eu te desejo uma semana sagrada, saudável e feliz. Se você deseja aprofundar a sua prática de yoga e meditação comigo, eu tenho aulas online disponíveis para você. Visite o meu site para obter mais informações e se inscreva hoje mesmo. Eu estou ansiosa para ser a sua guia nessa jornada de bem-estar. Até o próximo vídeo. Namastê. Tchau. 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 Tchau.